O governo interino da Bolívia lançou nesta sexta-feira um novo chamado ao diálogo para pacificar o país, envolvido em protestos. Mais de 30 pessoas morreram no último mês, 17 delas depois da repressão aos protestos por agentes do Estado. Ponho à disposição o gabinete inteiro para começar a dialogar imediatamente e peço que organismos internacionais e a Igreja acompanhem este encontro. A polícia dissolveu na quinta-feira uma marcha opositora que chegou a La Paz com os corpos de vítimas de confrontos com forças oficiais. Os manifestantes rejeitavam a repressão e o governo interino que negou o envolvimento nas mortes. Lamentamos de coração as mortes de nossos irmãos em Alauto. Nos dói porque somos um governo de paz e por isso peço que nos unamos para nos reconciliar, para construirmos juntos a Bolívia pela qual estamos lutando. O governo interino acusou nesta semana o ex-presidente Evo Morales de instigar um cerco às cidades para cortar a distribuição de alimentos. Do México, onde está exilado, o líder indígena assegurou que o vídeo mostrado como prova é uma montagem e disse que as novas autoridades deveriam se preocupar com os crimes de lesa humanidade que estão cometendo. Apoio!